Um cordial saludo a todos, lhes fala Dr. Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador de Dr. Landivar.com Hoje vamos falar sobre como reverter a perda de cabelo para sempre. Eu vou compartilhar com vocês meus 10 segredos, incluindo os melhores, suplementos, melhores vitaminas, cremes caseiros, óleos essenciais e dietas. Também vou falar sobre como ter o cabelo mais saudável, comprido e forte. Vamos mergulhar diretamente no tema e falar rapidamente sobre as causas da perda de cabelo e por que é tão difícil achar o problema que causa essa perda. As causas de perda de cabelo podem ser várias, as pessoas, invarian de pessoa a pessoa. Por exemplo, podem ser genéticas ou podem ser um problema de circulação capilar. Outra razão pode ser o estresse ou a deficiência mineral e vitamínica. Uma das principais ações para a perda de cabelo é o desequilíbrio hormonal em nossos corpos. Os homens e mulheres, isso pode ser causado, por exemplo, por desequilíbrios de estrógeno ou de DHT, de hidroxitestosterona. E pode apontar uma perda de cabelo. Agora vamos falar sobre tratamentos naturais para a perda de cabelo. Um dos principais remédios naturais para tratamento de queda de cabelo é o seguinte, são os óleos essenciais. Os óleos essenciais são compostos à base de plantas processados para funcionar como um remédio natural. Os óleos de noz e almêndoas são os melhores óleos para fazer crescer o cabelo naturalmente. Você pode aplicar óleo de noz ou almêndoa essencial, especialmente o óleo de noz, na região e massageá-lo todas as noites antes de ir para a cama. Os resultados são surpreendentes. Gente, ajuda mesmo. Façam a prova. Outro óleo essencial pode ser usado também, por exemplo, o óleo de alecrim. O óleo de alecrim ajuda a estimular o crescimento do cabelo. Muitas pessoas também afirmam que podem evitar a calvície ou retardam a cinza do cabelo e pode ser usado para a caspa ou couro cabeludo seco. Tem propriedades anti-inflamatórias fortes, além de nutrir os órgãos reprodutivos do corpo e equilibrar os hormônios para que este não cause uma perda de cabelo. Então, aí está nosso primeiro item na lista, os óleos essenciais. E estes são o óleo de nozes, almêndoas e alecrim. De acordo? Agora eu quero conversar um pouco sobre os hormônios. Uma das principais causas de perda de cabelo em homens e mulheres é o desequilíbrio hormonal. Entre estes desequilíbrios temos, por exemplo, a DHT, ou dihidroxitestosterona, o estrógeno e a T3 e T4. Então, quais são os melhores suplementos para que você possa evitar a perda de cabelo por desequilíbrios hormonais, justamente? Meu suplemento número 1 para a perda de cabelo é o Kelp, ou Bladder Rack, em inglês. Veja, o Kelp, ou Bladder Rack, são algas que se comportam com altos níveis de iodo e ajudam a tireoide na produção de hormônios T3 e T4. E garantem um metabolismo correto de todos os tecidos do corpo, desde o primeiro ponto do cabelo até a última unha do pé. Na verdade, um dos sintomas da perda de cabelo em homens e mulheres é a falta de produção de hormônios da tireoide. Agora, meu segundo suplemento é o Salpa Aumento. O Salpa Aumento é mais conhecido por seu uso na inflamação de próstata. Também é conhecido por bloquear a DHT ou os níveis de estrogênio no homem e nas mulheres. Este suplemento reverte a perda de cabelo e ajuda os folículos capilares a crescer sem interrupção. Então, lembre-se, o desequilíbrio hormonal é uma grande causa da perda de cabelo. Para isso, tome Kelp, Bladder Rack, para a produção de hormônios da tireoide, e Salpa Aumento para bloquear o estrogênio e o DHT. Agora, eu quero falar rapidamente sobre o estresse. Sabe-se já há algum tempo que o estresse pode causar todo tipo de problemas no corpo e na saúde. A perda de cabelo não está fora disto, ok? Então, uma das minhas ervas favoritas para a perda de cabelo devido ao estresse é o Ashwagandha. Ashwagandha é uma erva conhecida por ser adaptógena, de acordo? E significa que ajuda o teu corpo a manter e a lidar com o estresse. Você pode ver que alivia o estresse e ajuda a perda de cabelo devido ao desequilíbrio de cortisol e glucocorticoides no corpo. Então, lembre-se, Ashwagandha para a perda de cabelo relacionada com o estresse. E o meu último segredo para a perda de cabelo são as vitaminas e os minerais. A falta de certos nutrientes em sua dieta, como por exemplo, vitaminas B, zinco e colágeno, também pode causar perda de cabelo. Sim, senhor. Comece com vitaminas B. Um suplemento que eu amo usar para a perda de cabelo são as vitaminas do complexo B. Sabemos que a B12, por exemplo, realmente apoia o sistema nervoso, hepático, mas em geral as vitaminas do complexo B ajudam a fortalecer sua pele, cabelo e unhas. Portanto, consumir complexo de vitamina B orgânico com base em alimentos é crucial. Um outro mineral que eu quero que vocês considerem é o zinco. O zinco ajudará o crescimento de reparo do cabelo, é muito importante no tratamento da perda de cabelo. De acordo? E nosso último suplemento é o colágeno. Sim, o colágeno. O colágeno ajuda a engrossar seu cabelo e fazê-lo forte e natural. Eu recomendo um bom suplemento de colágeno, orgânico, logicamente, ou uma fórmula de caldo de osso. De acordo? Agora, antes de sumir tudo, eu quero dar uma rápida lista de outros produtos que podem usar para a perda de cabelo. Muito rapidamente. Estes são o suco de aloe vera, a rodiola rosea, a ômega 3, a semente de linho ou a semente de chia. Então, aí está, gente. Vamos falar sobre os remédios caseiros que revertem a perda de cabelo para sempre. Suplementos e remédios naturais que tratam os desequilíbrios hormonais, factores de estresse, genéticos e incluso deficiências nutricionais. Meus 10 melhores segredos para reverter a perda de cabelo. E se gostou deste vídeo, não se esqueça de se subscrever. Tenho muitos mais que vêm em caminho sobre curas e remédios naturais. E também informarei quando atender consultas a nível nacional e internacional. Tenho ótimos equipamentos de diagnóstico em medicina natural, nas necessidades específicas de cada paciente. Se houver qualquer coisa que você precisa, suplementos, por exemplo, ou uma lista completa de remédios naturais, visite doutorlandivar.com ou confira as informações postadas aqui abaixo. Até mais!